Música Teremos aumento da inflação, escassez de alimentos, fazendas sendo simplesmente destruídas por reservas ou outras por serem deslindadas por reservas, não poderão mais ser produtivas. O relatório traz 305 casos de invasão contra o patrimônio indígena no ano de 2021. Foi recorde em relação a anos anteriores. Isso se deu, dado a política do governo brasileiro de inviabilizar as ações de proteção e fiscalização dos territórios. Então, se permitiu ao longo de 2021 que madeireiros ingressassem em terras indígenas, que impedem de nos ingressassem em terras indígenas, causando uma devastação sem precedentes... Música Música Não, 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 não.